Iniciamos hoje a assinatura de dois contratos de concessão forestal na Floresta de Altamira, no estado do Pará. Serão mais 362 mil hectares à disposição do manejo forestal sustentável, que vai gerar cerca de 900 empregos diretos da economia local e indiretos em torno de 2.700 empregos na região. A renda estimada é em torno de 80 milhões de faturamento total desse empreendimento, havendo a possibilidade de se atingir mais de 3% dos PIBs dos municípios envolvidos. Importante ressaltar também que foi a primeira concessão forestal onde teve a participação de uma sociedade de propósito específico, a SPF. E a disputa foi muito acirrada e os preços ficaram acima ou dentro dos preços do mercado.